Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Clash Royale pra vocês. É, eu sei que eu caí bastante os troféus, tô na Arena 5 agora, mas é porque assim, eu fico testando bastante deck, sabe? E assim, chega numa hora do jogo que esse jogo ele te ferra, entendeu? Ele bota você pra baixo, eu cheguei a cair pra 1.200 troféus mais ou menos, complicado, quase na Arena 3, já pensou? Voltar? E eu já cheguei a bater na Arena 7 já. Então, ó, eu vou mostrar um pouquinho do deck que eu tô usando pra vocês. Assim, eu tô curtindo pra caramba esse deck, as vitórias que eu tenho são bem legais, assim, às vezes é no sufoco e tal, mas às vezes é bem rápido. Então, depende muito do seu adversário nesse deck. Então, vamos lá, ó. Ele consulte em Gigante, Corredor, Mago, Dragãozinho, Fúria, Servos, Flechinhas e Horda de Esqueleto. Então, eu vou mostrar uma partidinha pra vocês ao vivo aqui, ó. Vamos tentar conseguir 3 coroas, certo, da Rainha. Bora lá. Vale dos Feitiços, Conta Japoronga. Conta Japoronga sempre é foda, né, velho? Então, vamos lá. O que que eu faço? Eu, eu seguro aqui, ó. Eu solto sempre o Gigante aqui, ó. Como ele soltou ali, eu vou soltar desse lado. Meu Gigante vai devagarzinho, pá, tudo mais. Ele conseguiu lesionar um pouquinho minha torre, mas não tem problema. Aí, foi até bom que agora eu solto o Mago aqui e o Dragão pra ajudar se ele soltar Goblin, essas coisas. Aí, já tá com o Fury aqui, ó. Pra já ir logo pra torre dele, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Foi o que eu falei. Às vezes ele é rápido e às vezes não. Então, dessa vez a gente deu sorte. Solta o Servos pra pegar essa... Essa Valkyria dele, né. Bom, beleza. Conseguimos levar uma torre. Aí, agora, a estratégia é pro outro lado. Aí, ele soltou o Corredor ali. Vamos soltar o Exército de Esqueleto, que serve justamente pra isso. Esse Exército de Esqueleto. Pra segurar ou um Príncipe, ou um Corredor, ou... Valkyria não, porque Valkyria arrebenta isso aqui, né. Isso. Gasta todas as suas fichas ali, cara. Sumendo. Sumendo. Aí, o Corredor empurra meu GG. Enquanto isso, ele vai ter um cano. E vamos tacar mais um Príncipe ali, ó. E... Flash, ó. Conseguimos levar outra torre dele. Uia, quase. Aqui, ó. A gente protege com as flechinhas. Protegemos. Aí, agora, é só cadenciar o jogo. Esperar um pouquinho, certo? Olha lá. Deixa eu ver. Ele soltou aqui. Eu vou soltar o Dragão pra proteger. O Dragão vai ser bom, porque ele vai pegar em área ali, ó. E vai conseguir segurar. Aqui, ó. Como eu falei. A gente solta o Exército do Esqueleto pra segurar o Corredor. E vamos soltar o Corredor logo atrás, ó. E aí, já vai tudo de uma vez. Aí, a gente solta um Furi aqui no meio. Pra dar aquela acelerada em tudo. Solta. Aí, vamos soltar um Gigante aqui. Do outro lado do mapa. Os Servos pra segurar essa Valkyria dele. Aí, ele soltou o Order de Servos lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tacar a flecha dele. Olha só. Vou esperar juntar tudo. E isso junta. Aí, a gente faz aqui, ó. Aqui, assim, na frente. Vou tacar os Deaths do Esqueleto. E... Oh, my... Ah, matou. Vou tentar levar três estrelas dele. Vai. Isso. Vou tacar a Fúria. Eu vou tacar meu... Deixa ele levar. Não tem problema. Ah... Ele não conseguiu levar, mas eu também não consegui fazer três estrelas. Mas foi muito boa a partida. O que vocês acharam do deck? Curtiram? Deixa nos comentários aí, beleza? Tô sempre lendo os comentários de vocês aqui. Vamos botar pra abrir esse baúzinho aqui, né? Certo. E se você quer participar do clã aqui, ó. Tá com a gente? Não esquece que você precisa de mil e... Mil e seiscentos troféus agora. A gente aumentou um pouquinho o nível. Mas, ó. A galera tá sempre doando, ó. Seiscentos de doação. O Lucas. Tá tudo duzentos mais aqui. A galera sempre ativa no clã. Então, tá bem legal. Então, se você quer participar de um clã ativo, vem pro Chuplex. Certo? E não esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeo novo todo dia às oito horas da noite. Certo? E vídeos extras de manhã às onze da manhã. Mas é extra. Então, não é todo dia. Beleza? Deixa aquele like no vídeo e tamo junto. Tchau! Tchau!